Quando Jesus te escolheu, ele não olhou para a sua limitação. Jesus não olhou para as suas deficiências, Jesus não olhou para as suas fraquezas, Jesus não olhou para as suas incapacidades. Na verdade, Jesus já sabia de todas as suas fraquezas, de todas as suas incapacidades. Jesus sabia das suas limitações, das suas deficiências, Jesus sabia de tudo isso. E mesmo sabendo de tudo isso, ele decidiu te escolher. Sabe, isso me faz amar mais ainda Deus, porque como eu me conheço e sei da minha natureza, se eu estivesse na posição de Deus, eu não me escolheria. Porque quando eu olho para mim, eu olho alguém limitado. Quando eu olho para mim, eu olho alguém que é fraco. Quando eu olho para mim, eu olho alguém que tem muitas incapacidades. Mas mesmo Deus vendo todos os meus defeitos, mesmo Deus vendo todas as minhas incapacidades, ele decidiu me escolher, ele decidiu me chamar. Por isso que a Bíblia fala que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus escolhe alguém apesar de... Deus escolhe alguém mesmo sabendo das suas limitações e das suas fraquezas. Enquanto algumas pessoas nos julgam e de repente nos jogariam no lixo, dizendo não tem jeito para você, não tem jeito para a sua história, Jesus vai lá, pega, tira do lixo e cumpre um propósito, uma chamada sobre a nossa vida. A maioria dos homens que Deus decidiu escolher e chamá-los para um grande propósito, eles tiveram grandes limitações na sua vida. Jeremias capítulo de número 1, ele disse assim, Senhor, diz que sou uma criança, não sei falar. Deus disse assim, não diga que tu és uma criança, porque tudo que eu mandar você disser, você falarás. Sabe, era Deus dizendo assim, não diga que você é limitado, que você não pode, eu vou te capacitar no meio do caminho. Moisés disse assim, Senhor, não tem como eu ser líder desse grande povo, eu sou pesado de língua, ou seja, como é que eu vou ser líder se eu tenho problema na comunicação? E o próprio Deus estava dizendo para Moisés, olha, eu vou te capacitar, inclusive vou levantar o seu irmão para que o meu propósito se cumpra. Então Deus tem seus métodos, Deus tem suas formas, Deus tem suas maneiras de cumprir promessas sobre a nossa vida. Não é a nossa limitação, não é a nossa incapacidade, não são as nossas fraquezas que impedem do Senhor nos escolher. Ele vai nos fortalecendo, vai aperfeiçoando a nossa vida e vai mostrando para nós que ninguém é escolhido porque é forte, ninguém é escolhido porque tem capacidade, ninguém é escolhido porque tem um bom coração. Não, não, todos nós somos dependentes da graça e do amor de Deus e cada um tem um propósito diferente. E mesmo com tantas limitações e tantas fraquezas, Ele decidiu me escolher, Ele decidiu me chamar e cumprir na sua vida um propósito muito grande. É por isso que nós amamos esse Deus.